O saldo é médico? Não é, tá? Já falei aqui. Qualquer profissional da área da saúde, graduado, pode dar o saldo da sua área. O transtorno do espectro autista é um transtorno que envolve a parte da psicologia, por conta das questões comportamentais, da fonoaudiologia, por conta da comunicação social, da terapia ocupacional, por conta das questões sensoriais, a psiquiatria, por conta de várias questões, e até a neurologia, por conta de outras questões. Então, todos esses profissionais podem estar envolvidos e podem dar os seus laudos com o CIDES, dando as suas opiniões sobre o que avaliaram.